Paris, vou mostrar uma coisa pra vocês, aqui ó, esse é meu bilhete único de Paris, já vem com o nominho, os dados todos aqui cadastrados, atrás vem escrito France, aquela coisa toda, e uma passagem em Paris é 1,70 euros, então vale mais ou menos entre 12 a 14 reais, depende de onde você vai. Todo mundo falou que é fácil andar de metrô em Paris, mas pega isso aqui, é fácil pra você? Se não fosse um aplicativo de celular, ele estaria lascado, cara, é túnel demais, e tem 500 mil estações pra cima e pra baixo. Já me senti mais confiante, eu não tenho esse aqui do lado. E agora lendo ali que eu entendi, olha só, tá vendo, você tem que prestar atenção na placa, porque funciona assim, a mesma linha de trem é que nem ônibus, aí passa um trem que tem o nome, depois passa o outro que tem o outro que vai pra outro lugar, entendeu? Então não basta se acertar ainda, você tem que prestar atenção no nome aqui, acende, aí é no qual tu vai, entendeu? Ó, vou mostrar uma curiosidade do metrô aqui, ó, também na porta alguns metrôs não abrem sozinha, você tem que apertar o botão, ó, aí você sai, porque é tipo como se economizassem. É isso aí? Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL